Oi pessoal, tudo bem? Obrigada por estarem aqui no meu canal Valkyria Melnick para falar de saúde e de beleza também. Só que hoje nós vamos falar de saúde, mas não é somente a sua saúde não, é a saúde do seu pet. Afinal de contas, hoje os animais já são membros da família, fala a verdade. Aproveita e curte aqui esse vídeo depois, se você gostar, lógico, mas se inscreva também. Para falar da saúde do seu pet, hoje eu estou com a veterinária Nora Munhoz. Seja muito bem-vinda, Nora. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. E como eu estava falando, né, Nora, hoje em dia, quem é que não tem um pet? Quem é que não tem um bichinho de estimação? E muitas vezes, dormindo até junto com ele. Então, existem algumas doenças aí que são, lógico, a gente pode prevenir, né, para garantir a nossa saúde, é isso? É chamada zoonoses? A zoonoses, poucas pessoas falam disso, até porque poucos veterinários falam disso. Eu, inclusive, falo disso no meu canal, o meu canal é para veterinários, para que a gente divulgue mais a prevenção. Esses animais, Val, hoje moram dentro das nossas casas, no nosso sofá, na nossa cama, e a pessoa nem se dá conta. Às vezes ela acha que só o fato de mandar, às vezes, hein, mandar para o Benitosa e deixar ele cheirosinho, limpinho, ele está limpinho. Só que não, porque existem doenças que ele pode transmitir através da sua saliva, através das suas fezes, através até mesmo, dependendo da região, um pene longo pode morder ele, te morder à noite e você pegar uma doença que é uma zoonose. Zoonose é isso, uma doença que o bichinho pode transmitir para a gente. Por isso elas são perigosas e por isso que a gente vai falar sobre isso, para preveni-las. Então, acaba aí contaminando através de fezes, urina, como você falou, o que são bactérias, vírus que existem ali? A gente tem vírus, a gente tem protozoários, né, então, por exemplo, a leishmaniose, que é uma bem famosa, a gente aqui, graças a Deus, ainda não tem muito, mas acaba vindo. Mas as regiões endêmicas do Brasil que tem leishmaniose é um assunto, assim, bem falado, porque os animais têm que ser sacrificados, não podem ser tratados, justamente porque corre o risco de passar para seres humanos. Agora tem tratamento no Brasil, agora eu acredito que até aqui já esteja sendo permitido o tratamento, mas para você ver o perigo que é. Então, a gente tem, por exemplo, outro protozoário bem famoso que é a giardia. Pois é. E a giardia, ela é facilmente prevenida. Além de fazer a vacina, que poucas pessoas fazem, a gente, com a escolha de um eliminador de odores à base de amônio quaternário, que tem os pet shops, em geral, eles são um pouco mais fortes, um pouco mais caros, não são caros, mas, em geral, são mais caros para a pessoa diferenciar, porque como é que ela não vai saber ler o rótulo para saber que tem amônio quaternário. Quando ela limpa a casa dela com amônio quaternário, as roupas, o sofá, a roupa de cama, ela está eliminando possíveis, se ele está contaminado, ele elimina os ovinhos, digamos assim, pelas fezes, certo? E aí a pessoa acaba sem perceber, passando a mão no sofá, pôndo a mão na boca, ela fecha o ciclo. Nossa! É que ela vai pegar a mão e pôr, né? Sim. Ou tem pessoas, às vezes, que não se protegem ao coletar as fezes dos bichinhos, e aí vai. Então, os cuidados seriam quais, assim, que a gente tem que ter? Muita higiene? Muita higiene na parte, claro, quando for limpar o xixi e as fezes do animal, não tocá-las, né? Usar uma luva, um saco plástico, alguma coisa assim. No caso de gatinhos, a pazinha, depois lavar bem as mãos. E, por exemplo, para prevenir giárdia, limpar o ambiente com o eliminador de odores é a prevenção da giárdia. E que ele esteja vacinado. Aí, quando a gente faz o que já é para a saúde do animal, em geral, desverminar a cada três meses, muita gente fala, mas será que precisa desverminar a cada três meses? Precisa. Se você faz a cada três meses, além de outros vermes que o animal tem, porque ele come do chão, lambe do chão, a gente previne a giárdia. Então, a gente tem um humano saudável e um bichinho saudável. A prevenção acaba ajudando nessa parte da zoonose. Sim, até para você ter dentro de casa, não é? E leptospirose, toxoplasmose, tem alguma coisa que a gente pode fazer além das vacinas? Mas, toxoplasmose, muita culpa leva o gato que pouca culpa tem, né? É mesmo? Normalmente, alimentos crus, que são mal lavados, é muito mais fácil de passar uma toxoplasmose para uma grávida, por exemplo. Porque, veja, para fechar o ciclo, esse gato teria que estar doente, não são todos que estão. Então, você teria que ter uma grávida que pegue essas fezes com a mão e que ela põe essa mão, considerando que essas fezes estão contaminadas, ela põe essa mão na boca. Ou, por exemplo, claro, o bichinho às vezes fica com um pouquinho de fezes ali no bumbumzinho. Então, por exemplo, uma ótima prevenção para os animais peludos é mandar fazer aquela tose higiênica do bumbum. Porque assim não fica nada grudadinho ali, entendeu? Sim, sim. Então, essa grávida teria que, de repente, estar dormindo com o gato contaminado, ter um pouquinho de fezes no bumbum dele e aí ela, de alguma forma, colocar isso na boca. Como que normalmente grávida pega toxoplasmose? Comendo verduras cruas. Então, lembro bem, até quando eu fui mãe, ela desenhou no papel para mim que jamais comer verduras de locais que você não sabe a procedência, se a pessoa lavou direito ou não, tipo, bifes ou coisas assim. Tinha que ser em casa e bem lavada, higienizada e tudo mais. E os gatinhos levam vacinas, então, para não ter esse tipo de doença? Os gatinhos são prevenidos, só que a gente pode fazer um exame para ver se ele tem. Por exemplo, vou adquirir ou fiquei grávida, não sei se meu gatinho tem. A gente manda para exames e descobre e trata. E fica de prevenção ela, de preferência, não manipular as fezes do gatinho, se existe outra pessoa na casa que possa fazer. E caso não tenha, como era eu e o meu gatinho, é só manipular com alguma luva, alguma coisa que você possa jogar fora, lavar bem as mãos e não tem como fechar o ciclo. Honora, e pulgas, carrapatos, trazem doenças também para os humanos? As pulgas e os carrapatos são espécie específico. Então, ele só morde o bichinho em questão. Então, pulga de cachorro é de cachorro, pulga de gato é de gato. Em geral, até a gente vê as pessoas falando, ah, o meu está cheio de pulga porque tem muito gato na região. Mas é cachorro, é normal, as pessoas falam, ah, ele foi para a chácara e ficou perto de um cavalo. Então, ela tem, mas é que a grama é contaminada. Então, não era o cavalo, é que ao passar pela grama do local, ele se contaminou. Mas, de certa maneira, o humano sente alguma consequência pelo animal estar com tanta pulga? Sim, quando existe uma infestação, ou seja, as pulgas estão desesperadas de fome porque não tem comida suficiente, ela até acaba mordendo o ser humano. Só que nós não somos alimento. Então, no máximo, para a gente dar uma alergiazinha local, aquela mordidinha tipo de penilom, então não vai ter consequências para a gente. Porque quando a pulga se alimenta do cachorrinho, por exemplo, ela acaba defecando. E aí, aquelas, como ele não se alimenta da gente, isso não acontece na gente. Sim. Então, o bichinho fica com aqueles pontinhos pretos, assim, que é o focozinho da pulga. Agora, o carrapato é perigoso. Porque o carrapato, quando ele morde o gato ou o cachorro, por exemplo, da sua espécie, ao se alimentar, ele solta, através da saliva, o verme. E esse verme entra na circulação do animal. Então, e o duro é que ele não aparece na hora, Val. Ele fica dois, três anos. Aí, de repente, você viaja, baixa a imunidade do animal e aí ele apresenta a doença do carrapato. E essa pode ser até fatal. E eu digo, não é necessariamente fatal, mas para tratar um animal que tem essa doença, os danos são tão grandes. Você prejudica a fígado, prejudica a rim. Então, às vezes, o animal nem morre da doença em si, mas da consequência. E tem alguma consequência para o humano, as doenças do carrapato? Tem. Existe uma doença, não sei se vocês já ouviram falar, que chama doença de lame. Por exemplo, se um carrapato de, não é, bezerros, como que chama aqueles que tem alce, assim, alces? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem épocas em que eles proíbem até os acampamentos, dependendo da região, justamente porque os carrapatos podem morder o humano. E essa doença é bem grave. Então, você veja, e tem como controlar isso? A gente tem que controlar em casa, carrapato, pulga, de forma fácil? O carrapato de cães e gatos, até então, não causa nenhum tipo de problema para o ser humano, tá? A princípio, ele continua causando problemas para os cães e gatos. Mas você sabe, né? Tudo vai se desenvolvendo, tudo a gente vai descobrindo. Não é o ideal. Então, se você vê que tem carrapato no animal, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o tratamento adequado, que é retirar do local. E, por exemplo, do carrapato, a gente passa o aerosol em cima, as pessoas têm o hábito de passar embaixo, embaixo é para pulga. E outra coisa, eu sou veterinária de prevenção. A gente previne com um cuidado simples, que é o antipulga de carrapato mensal no pescocinho, ou aquelas coleiras de oito meses. Sim, que já, e é prático, né, Nora? Nora, muita gente aí se preocupa, né? Ah, vai lá e vacina o seu animal, dá o banho toda semana, mas acaba não cuidando da alimentação. A alimentação deve ter uma relação muito forte com a saúde do animal, não é? Tudo, até para o ser humano, né? A base de tudo, de uma imunidade, vem da alimentação. Se você não se alimenta direito, o seu intestino não funciona direito, e aí ele fica fraco e frágil para ficar pegando. Então, são essas pessoas que podem até ser gordinhas, né? Você olha e fala, parece ser uma pessoa saudável, é uma mais gordinha, só que ela vive de tosse em tosse, de gripe em gripe. Essa pessoa tem imunidade ruim, fatalmente ela não se alimenta direito. E assim, o cachorro. O cães e gatos, se eles não comem uma alimentação super prêmio, que tem todos os nutrientes, se esse intestino não está funcionando, então precisamos de prebióticos e probióticos. Tipo aquele acute de gente, né? Só que, por exemplo, essas rações super prêmios, elas já vêm com isso. E alguns bichinhos ainda precisam de um complemento. Assim como o ser humano, às vezes ele até se alimenta bem, mas às vezes precisa suplementar alguma coisinha para ficar tudo redondinho. No animal, a mesma coisa. Um pouquinho mais de investimento, às vezes uma ração um pouquinho mais cara, mas se você colocar no papel as doenças que você vai prevenir, vale a pena esse investimento, sem dúvida. Ô Nora, outra coisa, quando a gente vai passear com o animal, quando a gente retorna, tem que limpar a patinha dele para não trazer alguma doença? A gente corre algum risco? Ó, esse é um motivo de prevenção também. A gente, em geral, pessoas minimamente que se preocupem com a sua saúde, não colocam sapato no sofá e nem na cama, né? Tem o hábito de tirar porque vai subir na cama. Mas e o bichinho que veio de fora? É o sapato dele, você não tirou o sapato dele e ele está no seu sofá, na sua cama. Então esse bichinho que mora realmente dentro de casa, a gente pode usar um banho seco como um desinfetante para a patinha e aí você limpa e seca, ele seca sozinho, ele evita aquelas dermatites também de patinha e é tudo prevenção. A gente previne a dermatite antes dela chegar, a gente previne que esse animal suba na sua cama e você acabe se contaminando. Quem sabe ele pisou num cocôzinho com giardia lá fora, por exemplo. Então é assim uma questão de higiene e de prevenção para o ser humano para evitar esse tipo de zoonose. Outra coisa, né? Que quem ama cachorro assim, né? Quem é cachorro? Tem mania de beijar o cachorro. A gente pode beijar o focinho dele ou não? Olha, existe muito radicalismo para muitas coisas, né? E eu acredito profundamente que um animal que está limpo e higienizado não vai causar nenhum mal. Eu tenho só de profissão já 17 anos. 17 anos em que eu incentivo e cuido de animais de dentro porque as pessoas que acabaram aparecendo na minha vida são o público de dentro, mais do que de fora. Então, desde que o animal esteja com o banho em dia, com a pele, né? A pele dele ígida, né? Você está vendo que não há nenhum problema, que ele não está se coçando, que não tem nenhuma filida aberta, que ele está com as vacinas em dia, que ele está com vermívio, fuga de pulga e tudo certinho, não tem por que não beijar, Val. É claro que a saliva do bichinho também tem bactérias, mas a gente aconselha a fazer sprayzinho e limpar. Mas eu falo que tem muita boca suja aí. E tem gente que é mais suja do que bichinho. Desde que haja o mínimo de higiene, não tem por que você proibir esse carinho, esse afago que a gente faz nos bichinhos. Não tem, não tem. A gente mesmo nem é tão higiênico assim. Às vezes esquece de lavar as mãos, vai no shopping pegando aquele corrimão horroroso. Todo mundo, né? Que um biólogo ia morrer do coração vendo você fazer isso. Então, assim, colocar a culpa no bichinho, né? É meio radical. Põe a canetinha na boca, né? Para passar o tempo, enfim. A mão, o erro. Bom, Nora, então, visitas regulares ao veterinário, também importante, né? Para que ele detecte que tem alguma doença ali, de repente, que possa ver, afetar o ser humano. Limpeza, higiene, tanto da pessoa como do animal. É isso, né? Mais alguma recomendação? Mas sabe que o cuidado que eu acho essencial e que eu digo para as pessoas, se você entender quem vai exigir é você, são os exames. Eu não consigo compreender as pessoas quererem que o veterinário diga, ah, mas eu ia precisar dos exames? Não, era você que devia falar, eu só vou medicar se você pedir exames. Não porque ele ache que o veterinário está errado, mas é porque, obviamente, que a gente não tem bola de cristal. É uma comprovação. Mil coisas dão dor de barriga, mil coisas fazem doer, mil coisas inflamam dentro de um bichinho, assim como a gente. Ou você vai no dentista e vai arrancar o dente porque dói, sem saber se é cáris, se é só a gengiva. Não é radical? Sim. Antigamente não tinha exames, as pessoas provavelmente faziam isso. Mas hoje em dia, quem que vai mexer num dente sem realmente uma comprovação do que está acontecendo? Então, as pessoas têm que dizer, não, eu vou ficar mais confortável fazendo os exames, descobrindo exatamente o que é, para tratar de uma só vez e eliminar o problema. Maravilha! Bom, então você aí de casa já sabe que tem que cuidar do seu animalzinho para cuidar da sua saúde. Nora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você pelo convite, uma honra estar aqui. Imagina, volte mais vezes com outros assuntos aí que possam ajudar a saúde de todo mundo também, junto com os seus animais. Obrigada, Nora. Gostou do nosso assunto de hoje? Proteja o seu animal aí em casa também para garantir a sua saúde, tá bom? Curte aqui se você gostou desse vídeo, se inscreva também no meu canal, te convido a ir lá no Instagram, me manda um direct, conversa comigo, fala o que você gostaria que eu trouxesse aqui de assunto, quem é o especialista que você gostaria de escutar também. Eu estou aqui para levar mais saúde e mais beleza para você, tá? Um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri